O bom amigo, Jesus o Salvador O escolhido dos milhares para mim Dos vales é o lírio, um forte mediador Que me purifica e guarda para si Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de mim a toma-se Dos vales é o lírio, é estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de mim a toma-se Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal